Olá! Vamos então para a nossa aula de Sociologia, lembrando que nós estamos vendo as formas de organização do Estado na atualidade, e quando falo atualidade, desde o absolutismo, lá no finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando surge o Estado, como nós conhecemos hoje, com letra maiúscula, um país, um território. Então, nós vimos o absolutismo e nós vimos o chamado Estado liberal, duas formas. Hoje nós vamos ver mais duas, duas formas de organização do Estado na atualidade, que é os Estados totalitários e, no final, nós vamos ver os Estados de bem-estar social. Os Estados totalitários surgem lá na Europa, logo após a Primeira Guerra Mundial, na qual um conjunto de países europeus, assolados pela crise econômica provocada pela Primeira Guerra, a destruição de seus países, acendem líderes ao poder em busca do mito do Salvador. Então, isso foi o que aconteceu principalmente na Itália. Digamos que a Itália é uma das pioneiras nesse processo do Estado totalitário, também conhecido como Estado fascista. Ou seja, aquele representante, no caso da Itália, o Mussolini, que seria capaz de conduzir a nação a um outro patamar de desenvolvimento, rompendo com a crise que assolava as sociedades daquele momento. Então, Mussolini, que vai ser o primeiro grande líder fascista, lá nos anos 20, depois da Primeira Guerra. O fascismo vem de fátio, de feixe. Então, o grupo de feixes juntos não tem como quebrar. Então, a origem dos Estados totalitários. Lembrando que aqui no Brasil nós também temos essa tentação de querer achar alguém para salvar o Brasil. Então, o Salvador seria o líder. No caso da Itália, Mussolini era chamado de Eldutche, o chefe. E aqui nós temos o futebol sendo usado como arma de propaganda fascista. Vamos lembrar que a Itália foi campeã na época, campeã do mundo. E a seleção brasileira foi até vaiada. Brasileiros, jogadores negros, chamados de macacos. Então, esse sistema político possui em um indivíduo, um partido, classe social, ou segmento da sociedade, sua liderança máxima. Então, no caso da Alemanha, por exemplo, o partido nazista. Vamos pegar esse exemplo. Se utiliza de autoridade ilimitada na busca do controle da vida pública e privada dos indivíduos da nação. Então, aos poucos, esse indivíduo, esse partido, ele acaba se intrometendo até na vida privada das pessoas. Se você fez parte ou faz parte do Partido Comunista, algum partido de esquerda, se você é judeu, se você é homossexual. Então, assim, tudo isso, ele vai interferir, você pode perder emprego, pode ser preso, perseguido, assassinado. Então, dessa maneira, todos os direitos individuais são privados na busca de um bem comum. Assim, a liderança tem o direito de fazer leis, restringir direitos sociais e civis, de acordo com sua vontade, sempre usando como justificativa o bem comum. Então, falamos aí do fascismo italiano, Mussolini, anos 20. O nazismo já é a partir dos anos 30. Mas ambos têm o que a gente acabou de ver aqui, né? Essa característica de o Estado estar acima de tudo. Então, quando restringe seus direitos, sua liberdade, é em nome do Estado o bem comum. Aqui, uma outra curiosidade, aqui do ladinho, sempre lembrando que nem todo alemão era nazista. Tem filmes como O Menino do Pijama Listrado, que mostra isso. Nem todo alemão era nazista. Então, nem todo italiano era fascista. Mas é um Estado que oprime quem não é. No caso deste alemão, que aparece na foto aqui, ele se apaixonou por uma judia, teve filhos e foi bastante perseguido. A mulher dele acabou morrendo na prisão e ele, no final da guerra, acabou sendo assassinado. Então, teve uma vida de perseguições por não aceitar o nazismo. Principais características do Estado totalitário. A militarização da vida, militarização da vida, com alta repressão militar, aqueles que contrariam alguma norma estabelecida. Lembrando, por exemplo, na Alemanha nazista, Adolescentes, em idade escolar, faziam parte de acampamentos nazistas. E ali começava toda uma lavagem cerebral. Censura, controle dos meios de comunicação. Então, isso é importante. Censurar aquilo que eles acham que não pode. A propaganda vai ser uma arma muito... Então, as famosas fake news da época, né? Então, uma arma poderosa. A inexistência de eleições e quando da existência delas são manipuladas em busca de resultados forjados. Utilização de um complexo sistema de propagandas favoráveis ao sistema e a liderança máxima do Estado. O Goebbels, o ministro da propaganda, chegou a dizer na época, né? Uma mentira dita cem vezes torna-se verdade, né? Então, imagine hoje, na internet, uma mentira vista por um milhão de pessoas. Alguém vai acreditar. Então, nacionalismo, ufanismo, chauvinismo, exacerbado. Ou seja, se você não é do partido nazista, se você é um estrangeiro, se você é judeu, então, esse discurso do ódio, né? Bastante presente. Culto aos elementos da pátria, né? Se eu sou alemão ou sou superior. Controle total da economia. Vigilância das massas populacionais. Execução do chamado terrorismo de Estado. E burocratização do Estado. Então, eis aqui características desse Estado totalitário. Típico, então, da Itália dos anos 20, a Alemanha a partir dos anos 30. E também presente, né? Em países como o Brasil, né? Na ditadura de 37, no Estado Novo de Vargas. Por exemplo, a burocratização. Então, o totalitarismo se espalhando pelo mundo, né? Nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. Até a Segunda Guerra. Então, como exemplo de regimes totalitários do século XX, podemos citar a União Soviética, que é um totalitarismo de extrema esquerda, né? Então, olha o totalitarismo de extrema esquerda, que se dizia comunista, né? A União Soviética. E os Estados nazifascistas. Itália, Alemanha, Espanha, Portugal. No caso, extrema direita. Então, totalitarismos capitalistas. Toda vez que a gente fala extrema esquerda, extrema direita, a democracia foi pro lixo, né? Então, são os extremos. Então, as ditaduras militares na América Latina e no Brasil, entre outros. No caso das ditaduras militares, lá dos anos 30, 40. No caso da Argentina, o Perón. Depois vai esconder muitos nazistas no território argentino. A ditadura de Perón. E o Brasil, né? Bastante simpático. Vargas, né? Adotando medidas totalitárias. Então, cabe notar ainda que cada um desses estados diferenciam-se um dos outros. E que a especificidade de cada um deles deve ser trabalhada, então, em história. Então, lá no terceiro ano do ensino médio, a gente vai ver mais sobre eles, né? Então, Portugal teve suas características, a Espanha, a Alemanha, a Itália, o Brasil, o Japão, né? Teve um estado totalitário antes da guerra, da Segunda Guerra. A União Soviética, né? Que era de esquerda, né? E sempre tomando cuidado, é... Um comentário que foi feito, né? Que, ah, o nazismo é irmão do socialismo. Se eles são irmãos, o nazismo, no caso da Alemanha, da Itália, eles adotaram como principal amigo o capitalismo. Porque, no caso da Alemanha, né? É, grandes empresas capitalistas, né? Que existem até hoje, né? Apoiaram o nazismo. A burguesia apoiou o totalitarismo, tanto na Itália, quanto na Alemanha. Então, naquele momento, o capitalismo tinha interesse, né? Nesses países, de apoiar esses regimes. Já na União Soviética, aí sim, o comunismo, né? Se transformou em totalitarismo. E aqui nós temos uma imagem, né? Olha como os comícios, né? Que reuniam milhares de pessoas, né? Hitler chegava a falar até cinco horas sem parar. Então, uma grande massa de manobra, né? Atingindo principalmente a juventude, né? Fazendo a cabeça da juventude. Bem, agora vamos falar de uma outra forma de organização do Estado. Os Estados de bem-estar social. Então, se no Estado totalitário nós temos o discurso de ódio, você tem que odiar alguém e governar, você tem que ter o salvador da pátria, né? Aqui não. Aqui o Estado de bem-estar social visa o bem de todos. Então, é um sistema econômico, baseado na livre empresa, mas com acentuada participação do Estado na promoção de benefícios sociais. Então, o Estado, ele vai cobrar altos impostos, mas a população vai ser beneficiada. Então, seu objetivo é proporcionar ao conjunto dos cidadãos padrões de vida mínimos. Desenvolver a produção de bens e serviços sociais, controlar o ciclo econômico e ajustar o total da produção, considerando os custos e as rendas sociais, né? Não se trata de uma economia estatizada. Então, não estamos falando de criação de um monte de estatais, empresas do governo. Enquanto as empresas particulares ficam responsáveis pelo incremento e realização da produção. Então, são Estados capitalistas que valorizam as empresas privadas. Então, cabe ao Estado a aplicação de uma progressiva política fiscal, de modo a possibilitar a execução de programas de moradia, saúde, educação, previdência social, seguro-desemprego e, acima de tudo, garantir uma política de pleno emprego. Então, nós estamos falando de países, vamos citar alguns como exemplo. Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, para citar alguns exemplos. Onde existe o capitalismo, as empresas privadas são livres, mas o Estado cobra dos mais ricos mais imposto, ao contrário do Brasil. Os mais ricos pagam menos imposto, quem paga mais é a classe média e o povão, quando vai ao mercado comprar seus produtos. Então, esse Estado cobra muitos impostos, mas a população é altamente beneficiada. Aqui nós temos um exemplo da Islândia, um país pequeno, uma ilha com uma população pequena que tinha um grande problema de alcoolismo entre os jovens. Então, lá na Europa, a aula começa de manhã, lá pelas 8, 9 horas da manhã, e vai até a tarde, 3, 4 horas da tarde. Então, depois que os jovens saíam da escola, 3, 4 horas da tarde, muitos iam beber e o alcoolismo e drogas eram muito fortes na Islândia. E aí o governo fez um programa de... O que o jovem faz, então, depois da aula? Vai para pavilhões locais que têm esporte. Então, uma grande campanha em favor do esporte deu certo. E o alcoolismo diminuiu drasticamente. A Islândia fez tanto sucesso no esporte que ela participou da Copa do Mundo. Imagina um país que não tem um milhão de habitantes, bem menos que um milhão de habitantes, participando da Copa do Mundo. Então, o esporte é como uma forma de salvar os jovens do álcool e da droga. A Islândia fez tanto sucesso no esporte que não tem um milhão de habitantes.